Música Portinari nasceu em dezembro de 1903, nesta fazenda bem perto de Brodowski. Era o segundo dos doze filhos de seu Batista e Dona Dominga. Os pais trabalhavam na lavoura de café e fixaram-se no Brasil no final do século XIX. O jovem pintor parte para o Rio de Janeiro, onde vai estudar artes. A trajetória incansável do artista não desvia o alvo principal de sua pintura, o sentimento. A casa, hoje Museu de Portinari, é uma referência à trajetória da vida e carreira do artista que produziu mais de 5 mil obras. Entre as mais de 600 obras sacras de Portinari, 21 telas e dois retratos estão na Igreja de Bom Jesus da Cana Verde, em Batatais. Discutir a proposta plástica de Cândido Portinari requer um exercício de peregrinação por alguns museus e coleções particulares. Questionar sua obra exige um árduo trabalho de pesquisa pelos mais de 25 mil documentos do projeto Portinari. Música 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 Tchau, tchau.